Quero chamar as crianças aqui a frente, nós vamos orar com elas. Você prefere usar isso aqui? As crianças podem vir, nós vamos orar com elas nesse instante. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos como igreja tua neste lugar. Somos graças pelas vidas que o Senhor trouxe até aqui nesta noite, para realizar, Senhor, aquilo que é o propósito maior da nossa existência na face na terra. Vivermos para o louvor da tua glória. Por isso, Deus, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, aquilo que é a demonstração e o reconhecimento dos teus filhos. Que não há outro Deus além de ti, Senhor. Que seja digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, a nossa dedicação e a nossa entrega. E neste momento, te clamamos pela vida das nossas crianças. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a usá-las para a glória do teu nome. Que o Senhor continue a usá-las, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Para testemunhar daquilo que é o poder e a presença de Deus nas suas vidas. Que elas sejam, Senhor, cada dia mais. Aquilo que a tua palavra nos ensina e nos afirma. E que o fruto, Senhor, do ventre dos teus filhos, Senhor, é sim galardão do Senhor. E o Senhor tem dado, ó Pai, a oportunidade de vermos isso. Que o Senhor tem nos abençoado com nossos filhos, ó Pai. E nos dado a oportunidade também de vê-los te servindo e te adorando e te cultuando na tua casa. Desde cedo, ó Pai, cuida dos teus filhos. Guarda, Senhor, protege-os para que jamais venham se desviar de ti. E que desta geração, Senhor, seja uma geração de verdadeiros adoradores. Esta geração seja uma geração de pessoas que te amam apaixonadamente, Senhor. E que vivam a cada dia para conhecer-te mais e mais e te fazer conhecido. No nome de Jesus e para a glória deste nome, Pai, que nós oramos. Amém. Bom, eu acho que foi avisado a semana passada, mas como a minha esposa insistiu para avisar que o Lucas nasceu, ele nasceu. Então, esposa manda, a gente obedece. É um trato que eu fiz há muitos anos na minha vida. Então, gente, Lucas nasceu. Eu vou também obedecer, porque pode sobrar também para mim. Esposa de pastor, a gente obedece. Vamos lá. Bom. Nós estamos aí falando da nossa campanha, da nossa série de mensagens, né? Juntos para que muitos creiam. E eu falaria juntos, ainda que alguns creiam, juntos. Sempre. É lá, Paulo, ele diz lá em Coríntios, né? Que ele fez tudo de todos os modos, de todas as formas, para salvar alguns. Então, alguns já está valendo. Mas sejamos sempre juntos. Eu queria refletir um pouco hoje com os irmãos. O texto básico que a gente vai usar, está em Romanos, capítulo 12. O tema da mensagem hoje, proposto, é o que constrói e o que destrói relacionamentos. Nós vamos, então, aqui falar sobre algumas verdades que unem, né? Se eu quero construir, não quero destruir, eu quero a união. Então, vamos falar sobre algumas verdades que unem. Romanos 12, versículo 1 e 2, primeiramente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor aquiete-nos agora para ouvir a Tua Palavra. Que possamos ouvi-la, entendê-la e praticá-la, Pai. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, eu li esses dois versículos como base, Pois, eu gosto muito, quando o versículo fala que não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Durante muito tempo, quando eu lia esse versículo, esse texto, durante algum bom tempo, eu imaginei que não deveria me conformar com este século, com este mundo, mas eu deveria transformar este mundo. Até que um belo dia, eu vi o erro que eu estava cometendo, gramatical. Aqui não está dizendo que eu não devo me conformar e, portanto, transformar o mundo, mas está dizendo que eu tenho que transformar a mim mesmo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Eu sempre lhe transformai-vos, mas é transformai-vos. Nós precisamos nos transformar para poder transformar o mundo. O mundo que nós vivemos, os dias que nós vivemos não são fáceis, mas para eu transformar alguma coisa, eu preciso começar a transformar através do meu próprio quintal, da minha própria casa. Eu diria que não são as ruas que corrompem os nossos filhos e as nossas famílias, mas são as famílias desestruturadas que corroboram para a rua continuar do jeito que está. Se as famílias estivessem fortes e unidas, não teria o que temer a rua, mas a rua parece que tem estado mais forte e, por isso, tem corrompido muitas famílias. Então, sim, eu tenho que transformar o mundo, mas eu tenho que transformar o mundo através de mim mesmo. Você mesmo, através da sua própria vida. Se a sua vida não for transformada, nada poderá ser feito. Deus quer começar a transformação através da sua própria vida. Eu quero ler, então, aqui agora, do versículo 3 em diante. Eu vou ler até 3 ao 21, e depois nós vamos vindo pausadamente, falando um pouquinho sobre cada um desses versículos. Romanos 12, versículo 3. 2, versículo 3. O amor seja sem hipocrisia. 3, versículo 3. 3, versículo 3. 3, versículo 3. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Graças a Deus. Pense de si mesmo, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. irmãos, irmãos, uma coisa que você tem, pelo menos mostrou no meu coração. é que nós precisamos ter o perfeito entendimento de quem nós somos. A medida exata de quem é você. Nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para dentro da gente mesmo. Uma facilidade enorme de olhar para o outro. A gente traça uma pessoa só num olhar. Você deve conhecer alguém que teve um encontro com uma pessoa rápido, e aí ela sai do encontro e fala assim com você, não gostei dele. Mas por quê? Não fui com a cara dele, não gostei. Ele, não gostei dele. A gente é muito rápido para ter esses insights em relação ao outro, mas às vezes leva uma vida inteira e não consegue perceber a própria desgraça. Mas a gente olha para o outro com uma facilidade tremenda. Eu lembro uma vez, uma... Quero crer que é uma piada, que havia um desfile, né? Ali os soldados estavam aí desfilando todos juntos, pá, pá. E aí no meio daqueles soldados todos, mais de 500 soldados, quando todo mundo batia o pé direito, tinha um que batia o pé esquerdo. Pá, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, o outro estava, esquerda, direita, esquerda, direita. E aí comentaram perto da mãe daquele soldado, né? Olha lá aquele soldado, ele está marchando errado. Ela disse, olha só, o pilotão todo está marchando errado. Meu filho é o único que está marchando corretamente. Está todo mundo errado, só ele que está certo. E imagina o que o próprio soldado devia pensar isso também, porque não é possível que o cara está vendo todo mundo com o pé direito e ele está indo com o pé esquerdo. Não, está todo mundo errado. Então, ele continuava batendo com o pé esquerdo. Tem gente que parece que é assim, tem uma dificuldade enorme de receber o famoso feedback, né? De receber uma orientação. Eu lembro que uma vez no trabalho, há alguns anos já atrás, eu tinha que dar um famoso feedback, um retorno, né? Para a melhora do comportamento do funcionário. E era muito difícil, porque eu poderia falar, olha, você precisa falar mais baixo, ele ia entender. Você precisa falar mais alto, você precisa ser mais expressivo, ele ia entender. Só que o problema dele era o seguinte, eu tinha que falar para ele que ele era resistente. Era resistente a ouvir o outro. Então, quando eu fui falar com ele que ele era resistente, ele falou, não, eu não sou resistente. Mas, lógico, o problema dele é que ele é resistente. Eu falei, a Monique conhece ele. O Álvaro, lembra do Álvaro? Lembro. Eu falei, Álvaro, meu filho é só. Cara, você está perfeito, o pessoal gosta muito de você. Só tem um problema, você precisa ouvir mais, você é muito resistente. Não, eu não sou resistente. Tem uma coisa que eu não sou, é resistente. Não é? Irmãos, assim, é uma desgraça isso, mas a gente precisa olhar para dentro da nossa própria vida. Será que a gente também não tem coisas que precisam melhorar? E a gente não percebe isso? Todo mundo na sua casa fala com você, todo mundo na sua família fala com você e você continua batendo, não, não é isso. Não é isso. Todo mundo errado. Meu irmão, bota a mão na cabeça um pouquinho, pensa na possibilidade de você estar errado. É muito difícil conviver com uma pessoa que está sempre certa o tempo todo. Todo mundo está errado. Aquela pessoa que está sempre certa chega a dar enjoo, né? Está certa em tudo. Vê se é isso mesmo. Olha para dentro de você e tenta reconhecer quem você é de fato. Nós temos um bom exemplo na Bíblia em relação a isso. Vamos aqui, bota aí para a gente, então, Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Segura aí. Dá uma volta. Segura aí. Vou ler o 5. Espera aí. Segura aí. Então, você vê que Isaías teve uma grande visão ali, dos anos, toda aquela glória do Senhor e aí ele teve que chegar a uma conclusão sobre si mesmo. Eu vejo que hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, muitas pessoas começam a se aproximar de Deus e começam a ficar em um patamar tão inchado, tão espiritual, que acham que estão certas em tudo. Agora começam a se achar super poderosos, maior do que qualquer um. Talvez seja normal acontecer logo no início da conversão. A pessoa fica tão cheia, tão alegre. Eu lembro que minha mãe, assim que eu me converti, minha mãe estava ali, tinha 18 anos, minha mãe, coitada, fazendo o arroz dela lá, meu pai chegava do trabalho, fazendo o arroz lá, cozinhando arroz. E eu li com o lado dela com a Bíblia aberta. Mãe, você precisa se arrepender dos seus pecados e tal. E ela, meu filho, mas você tem que mudar sua vida também. Mãe, tira a primeira trave do teu olho, tirar o cisco do meu olho. Tinha, tinha a resposta para tudo. Ela estava na palavra. Ah, eu juro que você não pode jurar não, mas a palavra que não tem que ser sim, sim, não, não. Nossa, o que eu ganhei com isso? Nada. Eu costumo falar que tem os muçulmanos xiítas, né, e tem os cristãos chatos, né. O cara fica o chato, né. Ele é o dono da verdade absoluta, ele tem, ele começa a ter, tem visão de Deus, então ele começa a achar que ele é o segundo ali na, na, na hierarquia. Não é assim, olha o que é isso aí, se ele tem visão sobre ele mesmo, vamos. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Amém? Isaías, irmãos, ficou estremecido, ele teve a visão de Deus, e ele ficou estremecido, ele poderia falar assim, poxa, eu tive essa visão toda, porque eu sou o cara, agora ninguém me segura, mas ele ficou estremecido, ele falou, miserável homem que sou, meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, miserável homem que sou, teve a real visão de quem é ele mesmo, então a primeira verdade aqui que une, que ajuda no relacionamento, é você entender quem você é, e eu te adianto, você não é nada, é o nada alcançado por Jesus, mas a gente é o nada nesse caminho ainda, a gente tem que caminhar muito, a gente não sabe tudo, nós somos dependentes uns dos outros, no próximo versículo, versículo 4, Romanos 12, versículo 4, 4 a 8, e aí vou ler do 4 a 8, porque esses versículos tem uma mesma verdade, que assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros tem a mesma função, e assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, esmere-se em fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, que preside com inteligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Esses textos aqui, nada mais que querem nos mostrar, também tem lá em Coríntios 12, falando bem parecido do que isso, que nós não somos iguais, nós não somos iguais, e como nós poderíamos esperar, que um Deus, cuja sabedoria é multiforme, multiforme sabedoria de Deus, que a palavra nos ensina, como um Deus assim, de uma multiforme sabedoria, eu poderia chamar pessoas iguais, para compor a igreja, somos todos diferentes, e essa diferença, não é, não nos destrói, a diferença nos torna mais fortes, nos torna melhores, aprendermos uns com os outros, nos torna melhores, eu tenho uma equipe de, no meu trabalho, de 18 pessoas, nós trabalhamos com projetos, cada projeto tem uma característica, cada pessoa tem uma característica, todos tem o mesmo, tiveram a mesma instrução, em projetos, mas a gente vai adequando as peças, de acordo com o projeto, cada pessoa tem uma característica, para liderar, aquele projeto, eu não posso, botar, a pessoa que está livre, para dirigir o projeto, simplesmente porque ela está livre, eu tenho que remanejar as peças, porque senão não funciona, a igreja do Senhor, é um pouco disso, ele precisa, de pessoas diferentes, para que a sua obra cresça, algumas pessoas acham que, ou pregam, que o, o filho de Deus, ele terá sempre o melhor emprego, morará sempre no melhor bairro, sempre na melhor cidade, e eu simplesmente, não acredito nisso, eu não acredito nisso, Deus tem chamados, Deus tem ministérios, Deus quer pessoas, em todos os lugares, tem pessoas, que varrem as nossas ruas, com excelência, não é? E há pouco tempo, uma delas, foi o bom samaritano, do nosso doutor Ricardo, amém? Tem pessoas que, limpam janelas, tem pessoas que arrumam, nossa casa, tem pessoas que trabalham, em escritórios chiques, temos médicos, temos esportistas, e Deus quer, cada uma dessas pessoas, no seu lugar, cumprindo o ministério, que ele chamou, não serão todos, doutores, também não serão todos, é, do trabalho mais simples, mas Deus quer, pessoas em todos os lugares, para que as pessoas, possam ser alcançadas, e ter, ouvir a mensagem, do jeito que elas, possam entender, então irmãos, não ache, que as nossas diferenças, são a razão, para termos discórdia, não são, a diferença, é o que nos torna, mais fortes, então, quando você olhar alguém, aqui dentro da igreja, mas ele é tão diferente, é tão esquisito, olha, Deus precisa dele, daquele jeito dele, ele é o esquisito de Deus, lógico, tem esquisitices, que nós temos que tratar, tem esquisitices, que tem que ser tratados, tem um livro, do Max Lucado, que eu comprei, pelo título, e realmente gostei do livro, se eu lembro, acho que era assim, Deus te ama, da maneira que você é, mas se recusa, te deixar da maneira, que você está, é isso, Deus te ama, assim como você é, mas algumas coisas, ele vai precisar trabalhar, outras não, outras ele vai glorificar, Deus do seu jeitinho mesmo, esse jeitinho mesmo, esquisito, tem esse jeitinho, que Deus vai alcançar, mas outras coisas, Deus quer trabalhar, e a gente tem que estar, com o coração aberto, porque ele é o Deus da história, ele é o Deus que, mexe tudo, nós temos que fazer planos, temos, temos que fazer planos, mas temos que estar, com o coração aberto, para que Deus possa mudar, esses planos, a hora que ele quiser, porque ele é o Deus, da nossa vida, amém? Uma outra verdade, está no versículo 9, ela é bem simples, não dá nem para gastar, muito, muita saliva aqui, versículo 9, o amor, seja sem hipocrisia, detestar e o mal, apegar-vos ao bem, mas vou falar só, sobre o amor aqui, o amor, seja sem hipocrisia, moço, é necessário, é amor, é necessário ter amor, mas não qualquer amor, aquela música lá, não é qualquer, qualquer forma de amor, vale a pena, não, não, não vale, a música é até bonitinha, né, tem uma melodia legal, mas não é qualquer amor, que vale a pena, é o amor, verdadeiro, o amor com hipocrisia, ele não serve, é inadmissível, que nós continuemos, vivendo a falsidade, quem é cristão, precisa viver o amor, verdadeiro, é coerência isso, o nome disso é coerência, né, as pessoas olham para a gente, esperam simplesmente coerência, eu preciso viver aquilo que eu falo, só isso, coerência, se a vida que você leva, não condiz com o nome que você zela, ou você muda de nome, ou você muda de vida, mas não pode ter as duas coisas, eu não posso ter um nome de cristão, e ter uma vida de não cristão, ou eu deixo de ser cristão, ou eu sou cristão comprometido, é incompatível, eu viver um amor falso, e eu pergunto, será que nós temos amor falso, dentro das igrejas irmãos, será que nós temos? talvez a resposta não seja das melhores, quantas vezes você já ouviu alguém te chamando de, meu amado, ou meu querido, e você sabe que a pessoa queria voar no seu pescoço, não é, você já está irritado, vai dizer, olha só, meu amado, ela quer te matar, irmãos, isso é falsidade, hipocrisia, falsidade, nós não podemos admitir isso como algo normal, alguém pode falar assim, ah, não adianta, eu não consigo amar ele, olha, então, pelo amor de Deus, você precisa parar novamente, botar sua mão na cabeça, e perguntar, por que que você não consegue? Faz a pergunta, Deus consegue amar ele? Ah, Deus consegue, e você não vai amar por quê? Deus está te dando exemplo, para você amá-lo, mas eu não consigo, então, olha, chama ele para orar, confessa a sua dificuldade, se você não ama alguma coisa, tem, dá as mãos, vamos orar, ela não pode continuar vivendo a falsidade de um amor fingido, no relacionamento dentro da igreja, no relacionamento dentro de casa, relacionamentos sem amor não existem, simplesmente não existem, dentro de um casal, as pessoas podem até estar juntas, né, paga a conta junto, como todo mundo paga, vai passear no shopping junto, almoça junto, janta junto, vê televisão junto, vai passear junto, mas não estão casados, não tem amor, há necessidade de buscar o amor, não adianta se acomodar, vou vivendo, deixa a vida me levar, não, deixa a vida levar, não, você tem que buscar o conserto disso, em Deus, o que não pode aceitar, viver um amor de hipocrisia, pelo resto da vida, isso não é propósito de Deus para a nossa vida, versículo 10, e aí eu vou juntar o 10, com o 13, 14, 15 e 16, porque eles falam a mesma coisa, Romanos 12, versículo 10, diz, Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, uns aos outros, no zelo, uns aos outros, 10, agora o 13, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amendo soais, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos próprios olhos, precisamos então, amar um amor verdadeiro, e um amor fraternal, um amor que prefere, dar honra ao outro, uma coisa terrível, que acontece dentro da igreja, infelizmente, dentro dos relacionamentos, é a contenda, isto é terrível, e a palavra do Senhor, tem vários textos falando sobre isso, textos muito fortes, eu queria ler pelo menos dois com os irmãos, um, está em provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, 6, 16 até o 19, o texto diz assim, 6 coisas ao Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contendas entre os irmãos, a sétima, o Senhor abomina, é a contenda entre os irmãos, nós não podemos aceitar, viver em espírito de contenda, dentro da igreja do Senhor, não é local disso, não é local de contenda, e o Paulo falando sobre isso, em 1 Coríntios, ele é bem duro, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, ele fala de forma bem dura, 6, do 5 até o 8, ele diz, para a vergonha, vou nos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vocês, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante a incrédulos, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, o dano, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a justiça, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos, Paulo então diz aqui, que isso é vergonhoso, somente ele ter que citar isso, é vergonhoso, é uma vergonha, irmãos se levantando contra irmãos, indo a tribunais, existia isso aqui na época, talvez ainda exista hoje, creio que sim, mas é uma tremenda vergonha, irmãos que não se perdoam, que não conseguem aceitar a diferença do outro, e perdoar o outro, será que não é melhor antes sofrer o dano, do que ir a um tribunal, irmão fica no prejuízo, será que é muito, será que o amor que Cristo fez por mim, tudo que ele fez por mim, não vale eu ficar no prejuízo, para evitar um mal maior, é isso que Paulo está dizendo aqui, será que ninguém, é capaz de sofrer o dano, mas tem que levar isso a um tribunal, eu tive uma aula, com um velhinho, Francisco Leonardo, lá no centro evangélico de missões, não lembro agora, de que ele dava aula, teologia sistemática, acho que era, e ele lembrava um profeta, eu nunca vi um profeta, nos tempos vivos, mas a gente imagina, pelos judeus, que existem hoje lá em Israel, aquelas barbas compridas, ele tinha um barbão comprido, faltava aqui, tinha aqui, tinha uma barba comprida, e era bem velhinha, e uma vez ele falou, na classe de aula, falou assim para a gente, aquela vozinha bem falhando já, meus irmãos, todo mundo com aquele olho assim, um seminarista assim, se vocês pudessem, ser um utensílio, na casa do Senhor, que utensílio vocês seriam? aí deixou cada um falar, ah, eu ia ser o espelho, por quê? tem que falar por quê? não, para a pessoa poder olhar para si mesmo, e ver a sua própria necessidade, e tal, e você? ah, eu ia ser o fogão, por quê? porque alimenta as pessoas, né? eu ia ser a roupa, por quê? porque a roupa, né, a roupa aquece, e todo mundo falando, a sua mesa, e tal, e ele falou que em toda a história dele, ele sempre faz essa pergunta para as turmas, e ele nunca ouviu ninguém dizendo que seria o pano de chão, a igreja está precisando de pessoas que aceitem ser o pano de chão, mas ninguém quer ser o pano de chão, eu quero ser a televisão, eu quero ser a mesa, eu quero ser a cadeira, o fogão, o espelho, o armário, eu quero ser o banco de madeira nobre, mas eu não quero ser o pano de chão, a igreja precisa, os relacionamentos precisam, de pessoas que aceitem de vez em quando, ser o pano de chão, para evitar um dano maior, é o que Paulo está dizendo aqui, isso é tremenda vergonha, não há perfeitura nenhum de vocês que consegue resolver essas questões, é preciso levar essas causas a um tribunal, de incrédulos, será que ninguém é capaz de sofrer o dano, a injustiça, será irmãos, será que não vale a pena sofrer o dano, por amor de Cristo, mas não, geralmente nós queremos ser, os bens mais preciosos, mas não queremos ser o pano de chão, e o convite aqui não é para que você viva eternamente, aceite ser humilhado o tempo inteiro, mas é que você entenda, que em alguns momentos, é preciso que você seja, sim, sofra o dano, calado, lembrando que é ele que resolve essas questões, não é você, amém? versículo 11, no zelo, não cesais omissos ou remissos, seres fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, devemos ser irmãos, nossos relacionamentos fervorosos, servindo ao Senhor, mas o que seria então servir ao Senhor? a servir ao Senhor é agora aqui, quando eu estou pregando, isso é servir ao Senhor, não, servir ao Senhor é quando eu estou organizando as barracas da feira de missões, isso aí é servir ao Senhor, ou quando eu vou para o encontro de casais, isso é servir ao Senhor, servir ao Senhor é eu ir todo domingo, na igreja, direitinho, lá no meu dízimo, isso é servir ao Senhor, irmão, servir ao Senhor é muito mais do que isso, o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia, não foi João 3,16, por incrível que pareça, foi Colossenses 3,23, tudo quanto fizerte, fazer de todo o coração, não como para os homens, mas para o Senhor, amém? Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, isso é servir ao Senhor, você está varrendo o chão, varra para o Senhor, varra para Deus, saia estudando, estude como se estivesse estudando para Deus, Deus vai corrigir a sua prova, você sai para trabalhar, saia para trabalhar, como se estivesse indo trabalhar no escritório de Deus, sirva ao Senhor em todos os momentos, no chão da vida, o Evangelho se vive no chão da vida, o Evangelho não se vive no chão dos templos, mas no chão da vida, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, é isso que Deus quer, não importa onde você esteja, não importa onde você ande, não importa com quem você encontra, faça tudo como se estivesse se encontrando com o Senhor, com o nosso Deus, o próprio Deus, é assim que se serve a Deus com zelo, fazendo todas as coisas para Ele, sempre para Ele, tudo que fizerdes, faça para Ele, então uma verdade que une o relacionamento, é você agir, como se estivesse agindo para Deus, meu irmão e minha irmã, se nós conseguirmos fazer isso, um pouco que seja, nós vamos ter uma revolução, nos nossos relacionamentos, um pouco que seja, se nós começarmos a fazer isso, nós teremos relacionamentos transformados, e nós precisamos disso, tem um texto da palavra de Deus, que diz que Jesus, não pôde fazer muitos milagres, em tal cidade, foi em Cafarnaum, e por que Ele não fez muitos milagres? Porque as pessoas não criam, pela incredulidade, tamanha a incredulidade daquele povo, Ele não pôde fazer ali muitos milagres, então veja que Ele poderia fazer sim, não há nada impossível para o Senhor, mas a incredulidade, não fez com que Ele fizesse, se desse a liberdade de fazer, o que Ele queria fazer, e eu fico me perguntando, se contendas, e falta de amor, e hipocrisia, e falta de zelo, se isso tudo não seria, em algum grau que seja, impedimento para Deus poder abençoar, a nós como igreja, mais do que já vem abençoado, será que isso é uma verdade? Será que Deus olha para dentro da sua igreja, a nossa igreja, e as igrejas, a igreja dEle na face da terra, e Ele vê tanta contenda, tanta mentira, tanta hipocrisia, tanto problemas não resolvidos, escondidos debaixo do tapete, e que Ele fala assim, eu queria fazer tanto mais, mas esse povo não me busca, se esse povo humilhar, me orar, e me buscar, não é? O texto que diz, e eu ouvirei a sua prece, e eu virei, e responderei, mas é preciso confessar isso, a falta de confissão desses pecados, tem impedido Deus fazer obras grandiosas, em versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, irmãos, nós precisamos aprender, a ter uma vida de fé, com o Espírito pacificado, nós precisamos aprender, a aquietar a nossa alma, para ouvir, a voz de Deus, nós vivemos num tempo, muito agitado, a gente já acorda mil por hora, e vai na velocidade até a noite, mas quais são aqueles momentos, que a gente aquieta a nossa alma, e escuta a voz de Deus? Nós precisamos fazer isso, esse exercício de ouvir a voz de Deus, nos aquietarmos, a mensagem ainda não acabou, vou pedir para vocês orarem agora, mas não é aquela oração, para o fim da mensagem não, mas eu queria que vocês, fechassem os olhos um pouco, vocês aquietassem um pouco a alma, a ponto de você sentir o seu coraçãozinho batendo, fica bem calmo, tenta pensar em Deus, tenta desacelerar, enquanto você ainda estiver fazendo esse exercício, eu vou ler alguns versículos, mas você não abra os olhos, vamos fazer isso, feche seus olhos, aquieta a sua alma, sinta o seu coração, sinta o coração de Deus, aquieta os seus pensamentos, pacifique a sua alma, continue com os olhos fechados, busque a Deus agora, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará, desde a antemanhã, bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, aquietai-vos, e sabei, que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, amém. Amém, irmãos, não sei se isso aquietou a sua alma, mas isso aquieta sempre a minha alma, lembrar que tem um Deus dizendo assim, olha, aquieta-te, descansa, e sabei, que eu sou Deus, eu estou cuidando de você, eu não pisco, ele não é que ele não dorme, ele não pisca, cuidando de você, ele não pisca, às vezes nós agimos, quando passamos por alguns problemas, nós nos esperamos, desesperamos tanto, que a mensagem que nós estamos passando, para quem está ao nosso redor, é o seguinte, olha, Deus está desesperado, as coisas saíram do controle, ele não sabe o que fazer agora, para resolver o meu problema, irmãos, isso é impossível, é impossível que Deus, olhe para a tua vida, e fale o seguinte, caramba, desandou, eu estava ali ajudando o Gerson, e aí, não olhei para a Regina, desandou, como é que eu faço agora, para tirar a Regina dessa situação, isso é impossível, isso é impossível, impossível, Deus não pisca, ele só precisa que a gente aquiete a alma, quando a gente aprender a aquietar a nossa alma, descansar nele, a gente vai colher resultado nos relacionamentos, aquieta-te, e sabei que eu sou Deus, versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens, se possível, quanto depender de vocês, tem de paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a tua cabeça, não te deixe vencer do mal, com o mal, mas vença o mal, com o bem, esses versículos, nada mais estão dizendo, de uma forma bem clara, busque o bem, sempre, sempre, seja um maníaco em buscar o bem, busque o bem desesperadamente, faça o bem sempre, essa é a mensagem do Senhor, nós devemos, buscar o bem, e ter sempre palavras de ânimo, para as pessoas que estão a nossa volta, nós devemos aprender a declarar, aquilo que sentimos pelo outro, escute isso aqui agora irmão, que eu vou botar uma mensagem para vocês aqui, Patrick, estou com saudade de você, você mora em meu coração, tá? Patrick, estou com saudade de você, você mora em meu coração, meu sogro, meu sogro, mandou essa mensagem, para mim, às vezes a Laura fica com ciúme, mas meu sogro me ama, e eu amo meu sogro também, e ele, tinha lá para fazer, vou mandar mensagem para o Patrick, Patrick, eu te amo, meu coração é teu, você mora no meu coração, é isso, esforce-te por fazer o bem, manifeste esse bem, ao outro, quantas pessoas você ama, já faz um tempão que você não faz isso, que meu sogro fez, sai daqui, você liga para essa pessoa, e fala, olha, meu coração é teu, eu posso não estar te ligando há um tempo, mas meu coração é teu, e o teu coração é meu, essa distância não nos separa, eu te amo, há quanto tempo você não fala isso? Vai esperar que venha a morte e separar? Já viu a quantidade de pessoas que choram em cima do caixão? Ah, se ele estivesse aqui, se ele estivesse aqui, não adianta, você ia continuar a mesma coisa, faça agora o que tem que ser feito, não deixe para depois, declara o teu amor, declara a tua paixão pelo próximo, faça o bem sempre, não se deixe vencer o bem com o mal não, vença o mal com o bem, essa é a mensagem, e para finalizar, essa meditação, semana passada, eu estava orando, eu estive em São Paulo, dois dias, e estava lá no hotel, estava orando a Deus, pedindo para o Senhor, o que era para eu falar aqui para os irmãos, para o Senhor ter misericórdia da minha vida, é sempre um sufoco, ter que trazer uma palavra, para os irmãos, e a gente sempre acha que não vai sair nada, e a gente clama a misericórdia do Senhor, para que Deus possa trazer alguma coisa, que seja realmente substancial, e aí eu tive um sonho, e eu fiquei, um pouco desanimado, porque a palavra diz, que os jovens terão visões, e os velhos sonharão, e aí como eu não tive visão, como eu sonhei, meio que testificou, a idade chegando, mas eu tive um sonho, e nesse sonho, Deus me mostrava uma passagem, da palavra do Senhor, uma passagem muito linda, que se deu na casa de Davi, um homem segundo o coração de Deus, isso que eu vou falar agora, talvez não, é a maior das verdades, que nos unem, é essa que eu vou falar agora, então vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 4, 2 Samuel 4, versículo 4, vamos esperar que todo mundo abri, 2 Samuel 4, versículo 4, Jônatas, filho de Saul, Saul, Saul era o rei, né, Jônatas era o seu filho, então Jônatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Israel, chegaram as notícias, da morte de Saul e de Jônatas, o menino tinha 5 anos, quando chegaram essa notícia, de que seu avô e seu pai, tinham morrido, Saul e Jônatas, então a sua ama, o tomou, e fugiu, e sucedeu que apressando-se a ela a fugir, ele caiu e ficou manco, seu nome era Mephibossete, na pressa ele caiu, e ele ficou manco das pernas, provavelmente quebrou as pernas, naquela época não tinha lá, o doutor Cid, né, para tratar, ele ficou manco, e por que a ama pegou ele, e tentou fugir desesperadamente? Porque existia uma tradição, de quando um rei assumia o outro reinado, ele simplesmente matava, as pessoas, os familiares daquele outro rei, para não ceder que houvesse, o sucessor, então, eles acreditando que Davi faria isso, resolveram sair correndo, para esconder Mephibossete, o mais rápido possível, e ele caiu e ele ficou manco, muito bem, daí seguiu, houve várias passagens aqui, até que Davi, de fato, assumiu aqui o reinado, então, lá no capítulo 9, versículo 5, certo dia, Davi lembrou, que poderia ter alguém ainda vivo, na linhagem lá de Saúl e de Jônatas, no versículo 5, ele fala, então mandou o rei Davi, trazê-lo, trazê-lo quem? Mephibossete, de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mephibossete, filho de Jônatas, filho de Saúl a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe, Davi, Mephibossete, ele disse, eis aqui o teu servo, então, ele disse Davi, não temas, por amor de Jônatas, teu pai, e eu te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saúl, e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor, a Mephibossete, trabalhar-lheás, pois a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor, tenha pão, que coma, porém Mephibossete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa, tinha Ziba, quinze filhos e vinte servos, e disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará, comeu, pois Mephibossete, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei, tinha Mephibossete, um filho pequeno, cujo nome era Micah, todos quantos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mephibossete, morava Mephibossete em Jerusalém, mas ele comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés, aqui a maior demonstração, do antigo testamento, uma das maiores demonstrações de graça, graça, favor e merecido, graça, tente imaginar agora, aquele corredor, imenso do palácio de Davi, todos postos à mesa, esperando o jantar, todos os filhos do rei com fome, prontos para comer, e Davi dizia, espera, falta Mephibossete, e vinha lá no longo, no fim do corredor, um barulho, vinha Mephibossete, mancando, e todo mundo só ia comer, quando Mephibossete sentava, e aí poderia se comer, porque ele era como os filhos do rei, ele era como um dos filhos do rei, meus irmãos, o que nos une na mesa do Senhor, é a graça dele, não teria outra forma, de sentarmos a mesma mesa, mancos, aleijados, cegos espiritualmente, doentes da alma, pessoas um pouco melhores, outros um pouco piores, mas o que nos faz estarmos juntos, na mesa do Senhor, é a graça dele, então o que nos une nesse relacionamento, é a graça de Deus, e essa graça de Deus, tem que nos mover, a sermos graciosos com os outros também, Deus foi gracioso comigo, e com você, e nós assim também devemos ser, com as outras pessoas, amém? Que Deus possa abençoar, cada um dos irmãos e irmãs. é a graça de Deus, antes da Buracaba e Amor, o que é a graça de Deus, que amém? Por favor, E o que é por favor, é a graça de Deus, Eu vou deixar oalyst headsetismo,